Você vai comprar um Fiat Zero Kilômetro aqui na Galileu. Esse final de semana eles estão com uma condição maravilhosa, não é isso, Maísa? Com certeza, gente. Estão esperando vocês aqui com uma taxa especial no Maré. Tá com 0,49, bem pequenininha, tá? Pro pessoal que der 50% de entrada, né? Com 50% de entrada. Agora você tem outras formas aí, até com uma taxa zero? Tem. Só vem pra cá e conferir realmente. Olha, você pode comprar um Maré financiado sem juros, tem que conferir pessoalmente. E pra Palio, hein? Você também tem coisa boa? Temos, inclusive com taxa de 0,98 também, num plano especial, podemos estudar até sem juros também. Então vem pra cá, a linha completa em Fiat, com preço bom, com financiamento, você vai encontrar na Galileu. Gente, essa é uma concessionária muito grande, eles realmente se esforçam pra te fazer muito satisfeito e você sair daqui com um bom negócio fechado. Inclusive, você pode trazer o seu carro usado, você pode vir pra cá e comprar um semi novo. E nós temos algumas boas ofertas para esse final de semana. Esse daí é um? Um Vectra 98, tá? Esse carro tá saindo quanto? Olha, ele tá saindo por 25 mil reais. Vamos fazer uma pressão nele, vamos vender esse final de semana, Maísa? Vamos fazer então 23.500 pra vender realmente, tá? 23.500? É, ele é um Vectra GLS 98. Tá bonito, gente! Pintura novinha por dentro, ele tá impecável. Agora ao lado, olha, a gente tem um? Um Golf, modelo 99 também, que tá impecável o carro, tá? Tá, pra 29 mil reais. Vamos fazer 28 esse? Vai, Jorge, você quer vender? Ah, vamos lá. Vem pra cá que a gente vai estudar sim, com certeza. Tá estudado já então, 28. Vamos fazer, vamos fazer. Fechado. Lindo, lindo, lindo esse carro novo, gente. 99. Agora esse também é um carro que tá zerado. Esse daqui é um Palio 99? Um Palio 99 pra 11.900 reais. Esse eu vou brigar um pouquinho. 11.500, dá? 11.500, sobe um pouquinho. Quanto, quanto? 11.700 dá pra fazer. Dá pra fazer 11.600? Vem pra cá que a gente estuda, com certeza. Tá bom, fica nos 11.700 por enquanto, a hora que você chegar, você briga, tá? Esse daqui? Esse daqui é um Corso 98, tá? Pra 10.700. 10.500, fechado. Sem brigar. Tá bom, não vamos brigar, 10.500. Então vem, vem que vai ter bom negócio. De segunda a sexta, às 8h, às 8h, sábado e domingo, às 9h, às 7h, à Avenida Sumaré, 179. Telefone da Galileu é 3874-2888. Eles querem e vão vender muito nesse final de semana, certo, Maísa? Vem pra cá que vamos fazer o melhor negócio, a melhor avaliação do mercado, com certeza. Então corre. Então corre.